Música Receber os amigos em casa é muito bom e eu adoro deixar todos os cantos da casa bem arrumados e a dica de hoje é uma bombinha para o vaso sanitário que ajuda a limpar o vaso, deixa o banheiro super cheiroso e ainda dá um aspecto muito melhor Então pra começar a gente vai misturar 250 gramas de bicarbonato de sódio Ele tem o pH super alcalino então isso ajuda também a eliminar alguns micro-organismos que estão ali no vaso e 80 gramas de ácido cítrico que é o que vai fazer a mágica da bombinha ficar espumando no vaso sanitário O ácido cítrico você encontra em supermercado na sessão de confeitaria A gente começa a misturar Eu vou adicionar os óleos essenciais 10 gotas de óleo essencial de gerânio 10 gotas de óleo essencial de lavanda e mais 10 gotas de óleo essencial de laranja Essa mistura fica muito a seu critério Você pode usar o óleo essencial que você mais gostar A gente começa a misturar Eu vou colocar pra dar um charme na nossa bombinha flores de lavanda E pétalas de flores secas E as flores secas você pode usar o que você tiver na sua varanda, no seu quintal Só deixa secar alguns dias Agora a gente vai colocar a água Aos poucos eu vou adicionar colher por colher E com a ajuda da colher a gente vai informando Aperta bem, deixa bem compactado O importante é a gente não adicionar muita água Pra ela não espumar totalmente Porque a gente quer guardar essa efervescência Pra quando a gente colocar a bombinha no vaso sanitário Então quando você tiver as bombinhas já informadas A gente espera 10 minutos até elas secarem totalmente Aí a gente pode desenformar E coloca num pote de vidro tampado Pra você usar sempre que quiser E a bombinha tá pronta Então eu vou colocar aqui na água Pra vocês verem como que ela funciona É isso É muito simples e rápido de fazer E fica muito bonito Eu espero que você tenha gostado bastante dessa receita Aproveita e deixa o seu like Compartilha o vídeo E não esqueça de se inscrever no canal Tchau!